Dança Na minha rua mora uma subeira Tem vinte anos e ainda não namora Na minha rua mora uma subeira Tem vinte anos e ainda não namora Aqui há dias apareceu enxada Ai coitadinha está perto da hora Aqui há dias apareceu enxada Ai coitadinha está perto da hora Mas quem será? Mas quem será o pai da criança? Eu sei lá, sei lá Eu sei lá, sei lá Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será o pai da criança? Eu sei lá, sei lá Eu sei lá, sei lá Mas quem será o atrevido Que nesse dia pela porta entrou Mas quem será o atrevido Que nesse dia pela porta entrou Audito a hora que a patroa descobriu O malandro do patrão com a sopeira dormiu Audito a hora que a patroa descobriu O malandro do patrão com a sopeira dormiu Mas quem será o pai da criança? Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá Mas quem será, mas quem será Mas quem será o pai da criança? Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá A minha rua moro Tem vinte anos e ainda não namora Na minha rua mora uma sopeira Tem vinte anos e ainda não namora Aqui há dias apareceu enxada Ai coitadinha, está perto da hora Mas quem será, mas quem será, mas quem será, mas quem será Mas quem será o pai da criança? Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá Mas quem será, mas quem será, mas quem será o pai da criança? Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá Mas quem será, mas quem será, mas quem será o pai da criança? O atrevido, que nesse dia pela porta entrou Mas quem será o atrevido, que nesse dia pela porta entrou Maldita hora que a patroa descobriu, o malandro do patrão com a sopeira dormiu Maldita hora que a patroa descobriu, o malandro do patrão com a sopeira dormiu Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança, eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será o pai da criança, eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será o pai da criança, eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será o pai da criança, eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá Amém